Olá sejam bem-vindos ao meu canal você está no canal pontos e peças eu sou miley tips e no tutorial de hoje vou ensinar vocês fazerem essa linda gola gola em bico só que ela foi feita em crochê tunisiano no ponto way flow ou seja como o pessoal pede pra mim faz aquele ponto bolacha em bico né então está aqui eu tenho um vídeo aqui no meu canal onde eu ensino fazer esse ponto só que na linha reta e o pessoal me pediu para fazer esse ponto aqui em bico então aqui eu começo ele por aqui no crochê tunisiano e eu vou aumentando aqui ele fica olha em relevo e do lado avesso ele fica um ponto muito bonito que ele fica dessa maneira aqui então no tutorial eu vou ensinar todos os passos como fazer essa parte aqui da gola tudo em tunisiano e como prender tá bom você quer aprender fique aqui comigo e vamos ao tutorial de hoje para essa peça vou usar esse fio cinza que eu tenho aqui ele tem 480 tex ok eu não lembro que marca que é mas vocês podem usar o fio que você desejar tá e use a agulha adequada para o fio então eu vou usar para esse fio aqui agulha de crochê tunisiano número 4 deixa eu guardar meu fio aqui nesse trabalho nós vamos iniciar diferente porque eu vou fazer o ponto way flow em triângulo tá então vamos lá eu venho aqui com essa agulha eu faço uma correntinha vou fazer mais uma duas correntinhas eu tenho aqui no total uma mais duas três mas é que tá na agulha eu laço meu fio e vou fazer aqui meio ponto alto no crochê básico assim olha deixando ponto na agulha venho aqui faço mais meio ponto alto deixando o fio na agulha novamente na mesma base na mesma correntinha meio ponto alto eu tiro dois pontos da agulha e deixo um fio aqui vamos ajustar agora o nosso elo ele ficou desta forma ok então venho aqui tiro laço o fio tiro um ponto laço meu fio tiro outro ponto fiquei com dois aqui certo vou fazer uma duas correntinhas laço o fio tiro um ponto e laço outro fio tiro outro ponto nós ficamos com o ponto leque ok vou subir uma duas correntinhas venho aqui laço o meu fio nesse próximo ponto aqui o segundo ponto que é o meio ponto alto eu insiro minha agulha tenho três pontos na agulha laço o fio tiro dois fiquei com um agora nós vamos partir para o centro vem aqui laço o meu fio faço um ponto laço meu fio dois pontos tá laço meu fio novamente vem aqui no primeiro meio ponto alto da sequência laço meu fio e tiro em uma vezes esses dois pontos pontos fiquei assim laço meu fio vou no último ponto pego aqui pela lateral laço meu fio tiro um tiro dois pontos fiquei com ponto na agulha no total aqui nós ficamos com duas argolinhas dos dois meio ponto alto duas argolinhas aqui do meio ponto alto e temos quatro argolinhas aqui no centro ok ficamos assim então vem aqui olha tiro um ponto bom laço meu fio deixa eu voltar aqui laço meu fio tiro um ponto laço fio tiro um ponto vou fazer uma correntinha laço o meu fio tiro a correntinha e esses quatro pontos centrais aqui olha tirei a correntinha e os quatro vamos lacrar com uma correntinha lacrei faço uma correntinha volto aqui eu tenho dois pontos ainda na agulha laço fio tiro a correntinha e um ponto laço o fio tiro a correntinha e um ponto nós ficamos com um ponto aqui no início já e os dois das laterais formando subi formamos o bico subimos uma duas correntinhas laço o meu fio nesse próximo ponto aqui eu introduzo a agulha laço o fio eu tenho três pontos na agulha laço o fio tiro dois e permanece na agulha fiquei com dois pontos na agulha agora depois desses dois pontos das laterais nós temos esse intervalo aqui e esse intervalo aqui nesse intervalo aqui nós vamos laçar o fio inserir a agulha puxar um ponto para cima laçar o fio inserir a agulha laçamos o fio e deixamos o ponto na agulha ficamos com esses dois do canto e mais quatro aqui certo olha um dois três quatro porque é o ponto que nós levantamos e o ponto da laçada da agulha laço o fio novamente e venho aqui para o próximo intervalo insiro a agulha levanto laço o fio insiro a agulha pego o fio e levanto chegamos aqui nos dois últimos meio ponto alto tudo no tricô tunisiano tá no crochê tunisiano laço o meu fio pego no primeiro ponto aqui olha em cima nessa argolinha do primeiro ponto laço o meu fio só que agora eu vou laçar o fio e tirar um dois pontos da agulha para formar o meio ponto alto aqui nesse lado laço o meu fio insiro a agulha aqui olha não é nessa correntinha aqui de volta aqui na lateral você pega assim as duas perninhas aqui da correntinha lateral olha tem uma duas certo laço o meu fio tiro dois pontos e deixo o ponto na agulha como que nós ficamos ficamos com os dois meio ponto aqui um bloquinho aqui um bloquinho aqui que agora a gente tinha um bloquinho ficamos com dois bloquinhos e os dois pontos finais vamos laçar o fio tirar um ponto laçar o fio tirar outro ponto vamos fazer uma correntinha laçamos o fio e agora vamos fazer o seguinte nós vamos tirar esse bloquinho aqui tem um dois três quatro fios da agulha então laçamos o fio tiramos a correntinha e os quatro de uma vez só fazemos laçamos o fio fazemos uma correntinha para lacrar fazemos uma correntinha e vamos partir para o próximo bloco entre um bloco e outro na volta a gente tem que fazer a correntinha de lacrar mais uma correntinha ok venho aqui vou tirar a correntinha e os quatro pontos do bloco que estão na agulha tiro um tiro dois tiro três tiro quatro faço uma correntinha para lacrar uma correntinha a distância agora eu vou tirar esses dois pontos primeiro vou tirar um depois vou tirar outro laço o fio tiro a correntinha e um ponto laço o fio tiro os dois últimos pontos que estão aqui então note como que ele ficou e olha como que está ficando o nosso avesso tá vamos subir novamente uma duas correntinhas laçamos o fio no próximo ponto aqui que é o meio ponto alto a gente introduz a agulha que olha no meio dele tá no meio da correntinha laçamos o fio temos três pontos na agulha a agulha laçamos o fio tiramos dois vamos laçar o fio introduzir agora tem esse espaço sempre tem um espaço depois dos dois pontos aqui dois dois meio ponto alto temos um dois três toda a carreira vai aumentando os espaços agora então você vem aqui laça o fio introduz a agulha nesse espaço laço o fio e deixa na agulha deixa na agulha laço o fio introduz a agulha no espaço laço o fio e deixa na agulha olha ficamos novamente com um bloquinho com quatro pontos laçamos o fio partimos para o próximo espaço levantamos um levantamos dois se você quiser que seu ponto fique mais cheio você levanta três vezes tá venha aqui laço o fio vou para o próximo espaço tiro uma laço o fio introduz a agulha no espaço levanto tiro dois fiquei novamente com bloquinho de quatro laço o meu fio vem no primeiro meio ponto de base aqui nessa argolinha que está aqui em cima introduz a agulha levanto laço o fio e tiro dois pontos da agulha 1 e 2 deixei o ponto na agulha para ele formar meio ponto alto certo laço o meu fio venho aqui no último ponto peguei ele pela lateral laço o fio tiro um e deixo aqui olha fiquei novamente com bloquinho aqui dois dois mil ponto e agora três bloquinhos aqui no no meio olha 1 2 3 e dois meio ponto aqui então ele está ficando dessa forma em relevo aqui e dessa maneira aqui atrás vamos tirar novamente tiro uma vou voltar aqui laço o fio tiro uma correntinha o fio tiro a correntinha ponto uma correntinha para dar esse espaço aqui olha fica esse furinho aqui na lateral laço o fio tiro a correntinha e um bloquinho de quatro daqui laço o fio e lacro faço uma correntinha laço o fio tiro a correntinha e quatro pontos laço o fio e lacro uma correntinha tiro a correntinha e os quatro pontos laço o fio tiro a correntinha e um ponto laço o fio tiro a correntinha e um ponto laço o fio tiro a correntinha e um ponto então notem como que ele está ficando e olha que nesse meio existe esse pontinho aqui que corre aqui atrás tá vendo essa laçadinha que corre então ele fica assim do lado direito com os pontos nas laterais e assim do lado avesso vamos fazer mais uma só para vocês verem como que é o método e depois nós vamos fazer até chegar à altura que é desejada do nosso da nossa peça para depois fazer a parte de cima e o arremate uma, duas correntinhas, laço o fio, insiro a agulha no próximo ponto, no próximo meio ponto de base laço o fio, tiro, laço o fio novamente, tiro um, dois pontos da agulha deixando um laço o fio, laço o fio entre esses dois pontos aqui, esses dois pontos existem agora uma, duas, três, quatro, separação tem três pontos no meio e olha uma, duas, três, quatro, separação é nessa que nós vamos fazer o bloquinho agora laçamos o fio, levantamos uma vez, laçamos o fio, levantamos outra vez vamos para o próximo, laçamos o fio levantamos uma vez, laçamos o fio, levantamos outra vez vamos para o próximo introduzimos a agulha, laçamos o fio, levantamos, laçamos e levantamos todos os pontos estão na agulha laçamos o fio, vamos para o último espaço Uma, duas vezes. Agora, nós vamos para o espaço onde tem o meio ponto alto aqui. Laçamos o fio, entramos aqui em cima, introduzimos a agulha, laçamos o fio, tiramos dois pontos da agulha. Ficando assim. Laçamos o fio, vamos no último ponto pegando aqui pela lateral. Laçamos o fio, tiramos dois pontos na agulha e levantamos. Então, notem como que ele está ficando, tá? Vamos descarregar a agulha novamente. Temos o ponto da lateral, o ponto da lateral. Aqui temos um bloquinho, dois bloquinhos, três bloquinhos, quatro, ó. Começamos com um, com dois, com três, agora quatro. Depois vai ser cinco, seis, sete, oito e assim por diante, tá? Então, laçamos o fio, tiramos um ponto. Laçamos o fio, tiramos um ponto. Fazemos uma correntinha. Laçamos o fio, tiramos a correntinha e um bloquinho aqui. Laçamos o fio e lacramos. Uma correntinha. Laçamos o fio, tiramos a correntinha e quatro pontos. Laçamos o fio e lacramos. Uma correntinha. Laçamos o fio, tiramos a correntinha e quatro pontos. Laçamos o fio e lacramos. Uma correntinha. Laçamos o fio, tiramos a correntinha, os quatro pontos, laçamos o fio e lacramos uma correntinha, e agora, tiramos um ponto, laçamos o fio, tiramos outro. Então, ele vai subir dessa maneira, assim, olha. Formando esse desenho e um wafler, né? Se vocês quiserem que o seu ponto fique maior aqui, fique mais elevado, eu vou mostrar só um pedaço aqui, como que nós vamos fazer. Nós vamos subir um, dois pontos, laçamos o fio, pegamos o primeiro, aqui, tiramos. Agora, nós vamos fazer com três pontos, pra ele ficar mais alto, mas isso é só pra vocês, se vocês quiserem fazer, tá? Olha, laçamos o fio, levantamos um, laçamos o fio, levantamos dois, e laçamos o fio, levantamos três. E daí, você vai ficar com, ó, dois, quatro, seis pontos na agulha, e já parte para o próximo ponto. Laçamos o fio, e vai fazendo. Então, ele vai ficar mais alto aqui, mais grosso e mais fofo, tá? Aí, vai de você querer fazer, só que você vai gastar também o dobro de lã. Ele vai ficar mais fofo, mas eu acho que pra uma gola não é necessário tanto assim. Deixa eu desmanchar e voltar aqui, na onde eu iniciei. Então, como eu disse pra vocês, se aqui ficou um, aqui ficaram dois, aqui ficaram três, agora quatro, no próximo vai ser, olha, um, espaço, dois, três, quatro, cinco. No próximo vai ser seis, e assim por diante. Eu vou fazer aqui até a altura desejada, e volto mostrando pra vocês quantos pontos ficaram, a medida que ficou, pra gente começar a fazer o nosso acabamento, ok? Esse fio que está aqui, nós vamos arrematar depois, e depois, se vocês quiserem fazer um biquinho aqui em volta, vocês podem, se não, podem deixar dessa maneira mesmo, que é a lateral de acabamento da nossa peça. Chegamos aqui, então, vamos contar. Temos daqui, desde que começou o ponto, né, ponto fantasia, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, sete, dezoito com a última. Em centímetros, nós temos aqui, trinta e quatro centímetros de largura, ok? Então, notem que, se a gente começou com um ponto, foi dois, foi três, foi quatro, nós terminamos aqui em pontos, vamos contar também. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito pontos. Agora, nós vamos fazer a correntinha para terminar aquela barra de acabamento, ok? Então, como aqui, nós fizemos, que nós já medimos aqui, trinta e quatro centímetros, eu vou fazer mais trinta e quatro centímetros de correntinhas. Pois, aqui, está na metade certinha da volta do pescoço, que eu quero uma volta larga. Então, vamos fazer aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, vou fazer até trinta e quatro centímetros. Olha, eu fiz aqui, quarenta e seis correntinhas, note que deu a volta assim, ok? Quarenta e seis correntinhas, e ela ficou do mesmo tamanho aqui. Agora, nós vamos voltar fazendo a barra no crochê tunisiano. Então, eu subo uma correntinha aqui, vamos puxar mais pra cá. Venho, conto da agulha, um, dois, na terceira correntinha, eu laço o meu fio e levanto. Insiro na próxima correntinha a agulha, laço o meu fio e levanto. Temos três pontos na agulha. E assim, nós vamos fazendo por toda a nossa correntinha até chegarmos aqui. Quando chegarmos aqui, eu volto mostrando pra vocês como é que a gente faz. Então, olha, todos os pontos na agulha e seguimos fazendo assim. Pois essa vai ser a nossa barra, a nossa barra de acabamento em cima. Todos os pontos na agulha. Agora, chegamos aqui. Vamos ter que continuar fazendo a barra. Então, eu venho aqui, olha, no primeiro ponto aqui, olha, tem a correntinha depois do palitinho, né? Inserimos a agulha na correntinha, laçamos o fio e levantamos. Pulamos esse ponto palito aqui, vamos na próxima correntinha, inserimos a agulha e levantamos. Agora, lembra quando a gente puxou uma correntinha em cima desse ponto que a gente lacrou? A gente insere a agulha em cima do ponto, laça o fio e levanta. Temos a correntinha de separação de um ponto do outro, não foi? Porque era uma corrente de lacre e uma correntinha de distância. Inserimos a agulha e levantamos. Vamos em cima do ponto, na correntinha do lacre. Inserimos a agulha e levantamos. Então, notem que nós estamos colocando todos os pontos na agulha novamente nessa sequência. Pegando na correntinha de separação dos pontos e na correntinha de lacre que está em cima do ponto. Vamos fazer isso até terminarmos a nossa carreira da peça. Chegamos aqui nos dois últimos pontos. Vamos pegar também em cima da correntinha do ponto. E agora, na lateral, que a gente sempre costuma pegar os dois pontos juntos assim, certo? Olha, as duas perninhas da correntinha estão aqui. Então, eu pego e laço o fio. Vou tirar em uma correntinha aqui. E agora, nós vamos tirar de dois em dois pontos da agulha. Ou seja, os dois pontos, quer dizer, a correntinha que eu subi e um ponto da agulha. Por isso que eu falo de dois em dois. Laço o meu fio e tiro um, tiro dois. Fiquei com a correntinha na agulha. Vamos tirar mais um da agulha. Então, laçamos o fio, tiramos a correntinha e um ponto. Laçamos o fio, tiramos a correntinha e um ponto. E assim, nós vamos descarregar toda a nossa agulha. Ok? Vamos fazer isso até o final aqui. E depois eu volto mostrando pra vocês como que vai ser o ponto da barra aqui da nossa peça. Descarregamos toda a nossa agulha, né? Então, note como que ficou. Então, essa parte vai ficar assim, olha. Que a gente vai dar a volta assim, tá? Que depois nós vamos fazer o fechamento aqui nessa lateral. Ok? Agora, vocês podem fazer o ponto que vocês quiserem nessa barra. Mas eu vou fazer o ponto que eu gosto, que ele fica assim. Pra valorizar esse trabalho e a gola não ficar desvalorizada, certo? Então, vamos lá. Eu vou subir aqui. Fecho bem aqui, eu subo uma correntinha. Nesse primeiro ponto aqui, eu vou passar, olha, o fio na frente da agulha. Passo, olha, por detrás desse palitinho. Esse palitinho meu aqui, olha, ele tem as duas partes. A da frente e a de trás. Eu gosto de mostrar isso em todos os meus vídeos. Porque, de repente, alguém está chegando nesse momento no meu canal e ainda não sabe como trabalhar com o crochê tunisiano. Eu tenho mais de 90 vídeos aqui no meu canal. Praticamente, um curso de crochê tunisiano. Ok? Então, vocês procurem aí a playlist de crochê tunisiano, pontos e peças. Olha, fiz uma correntinha. Então, olha, como esse daqui, olha, tem duas partes aqui, ó, no segundo ponto. Tem as duas perninhas aqui, olha. Nós vamos pegar aqui as duas perninhas. Então, eu passo a linha por cima da agulha. Seguro aqui. Venho aqui, pego as duas peças. Venho com a agulha aqui na frente. Venho aqui, laço o meu fio e levanto. Ponto na agulha. Agora, nós vamos fazer o ponto meia no crochê tunisiano, ou tricô tunisiano, que seja. Como o elinho, ele é assim, tem as duas perninhas, nós vamos inserir a agulha bem no meio dele. Vamos com ela lá pra trás, laçamos o fio e levantamos. Próximo ponto. Inserimos no meio do elo. Agulha sai lá atrás, laçamos o fio e levantamos. Agora, nós vamos fazer de dois em dois assim. Venho com a linha por cima da agulha, pego as duas partes aqui, venho com a linha pra frente. Laço o meu fio e levanto. Novamente, linha na frente, venho por detrás aqui, olha. Pode descer com a linha aqui, se você quiser. Laço o meu fio e levanto. Então, o que você vai ver aqui, olha. Nós vamos ficar com dois pontos meia e dois pontos tricô aqui no nosso trabalho. Venho novamente agora, linha para trás. Insiro a agulha no meio, laço o fio e levanto. Insiro no próximo ponto, agulha no meio, laço o fio e levanto. E assim, nós vamos fazer por toda a carreira. Até o final dessa carreira. Aqui, olha. Jogo o fio pra frente, laço o fio e levanto. E agora, no meio do ponto, levanto. No próximo ponto, levanto. Fio para frente. Laço o fio e levanto. Fio para frente. Laço o fio e levanto. Fio para trás. Laço o fio. Fio para trás. E assim, nós vamos prosseguir. De dois em dois pontos, ok? Vamos até o final da carreira. Chegamos aqui agora, nos dois últimos pontos. Eu fiz os dois pela frente. Agora, insiro a agulha. Aqui no último, eu faço assim. E no penúltimo, no penúltimo, eu insiro a agulha, né? E no penúltimo, eu pego ela aqui, olha. As duas laterais. As duas perninhas da correntinha que fica na lateral. Deixa eu colocar bem aqui pra vocês verem. Olha, assim. Tem duas perninhas aqui na lateral. Laço o meu fio e puxo. Vou tirar o primeiro com uma correntinha. E agora, vamos descarregar novamente de dois em dois. Ou seja, uma correntinha e um ponto. Então, laço o fio e tiro dois. Laço o fio e tiro corrente, ponto. Laço o fio, corrente, ponto. Laço o fio, corrente, ponto. E vamos descarregando, assim, toda a nossa agulha até o último ponto, tá? Então, a primeira carreira já está sendo formada. Agora, da segunda em diante, vai ser mais fácil. Por quê? Vocês não vão precisar estar contando. E simplesmente pegando o ponto sobre ponto da mesma maneira que você pegou na carreira de baixo. Então, olha como que vai ficando bonitinho. Esse ponto aqui de baixo, ele vai realçando com essa barrinha que nós estamos fazendo, tá? Vamos descarregar e já volto. Voltamos aqui no primeiro ponto. Faço uma correntinha. Então, vocês vão ver assim, olha. Pelo ponto de baixo, vocês vão ter uma noção. Se esse ponto aqui, eu peguei ele por cima, então, esse daqui vai ser por cima também, olha. Passei a linha por cima. Laço o fio e levanto. O próximo ponto, eu não peguei ele dentro do elo. Olha como que ele está. Um elo aqui, outro aqui, certo? Inserimos a agulha no meio, laçamos o fio e levantamos. Próximo ponto, inserimos a agulha no meio e levantamos. O próximo vai ser aqui na frente. Assim. Passamos o fio e levantamos. Passamos o fio e levantamos. Agora, vamos pegar no meio. Uma vez. Duas vezes. Próximo. Pegamos aqui a linha na frente. Próximo a linha na frente. E pelo ponto que nós fizemos aqui, nós vamos seguir agora a mesma sequência. Porque vai ficar uma carreira em ponto tricô e uma carreira em ponto meia. Ok? Pra ficar aquela agulhinha bonitinha. Aquela agulhinha sanfonada. Tá? Então, ó. Linha pra frente. Linha pra frente. Agora, linha pra trás pega no meio. Linha pra trás e pega no meio. Volta a linha pra frente. Linha pra frente. Olha como que a sequência já começa aqui a aparecer. Olha. Tá vendo? Que o ponto fica em alto relevo e baixo relevo. Alto relevo e baixo relevo. Se vocês tiverem habilidade no tricô e quiserem fazer essa barrinha no tricô, vocês podem fazer. Fica maravilhosa as duas técnicas misturadas junto. Se vocês quiserem fazer a barrinha no crochê, também fica maravilhoso. Então, vocês podem seguir dessa maneira que eu estou fazendo. Ou fazer a barrinha com a técnica que vocês quiserem. Porque quando você faz uma peça assim, o que manda e o que deixa a sua peça exclusiva é a sua criatividade. De modificar uma coisa e modificar outra. Ou adaptar uma coisa e adaptar outra. Então, sempre as peças se tornam únicas quando você usa a sua criatividade. Ok? Então, vamos continuar aqui. Carregando toda a nossa agulha. E depois nós vamos descarregar. Na próxima carreira, nós vamos repetir essa carreira aqui. E nas todas as outras próximas também. Até você chegar na altura desejada. Ok? Isso aqui é pra frente. Até você chegar na altura desejada aqui da sua peça. Você pode fazer quatro dedos, ou seja, em centímetros. Você pode fazer assim, seis, oito, dez centímetros. Quantos centímetros você quiser. É você que vai determinar a largura da sua barra aqui, da sua peça, tá? Vai fazendo, vai medindo, vai vendo se já tá bonito. Mas, se você acha que não tá legal, faz mais carreira. Não tenha preguiça. Tá bom? Porque se você já fez até aqui, que foi a parte mais difícil e complicada, talvez. Ou talvez não, né? Então, você agora vai tirar de letra fazendo essa parte aqui. Ok? Quando eu terminar a minha barra, eu volto mostrando pra vocês a medida e como que nós vamos encerrar essa peça. Essa peça, você pode deixar ela só assim, ou fazer também um bico depois. Depois, eu vou resolver como que eu vou fazer. Se eu vou deixar assim, ou eu vou fazer um bico a volta inteira dela também. Mas, que ela está bonita, tá, né? Olha, que linda. Olha o relevo. Olha o ponto de trás, que lindo que ficou também. Se você, às vezes, vai usar e errou de colocar ela, colocou o contrário, essa parte ficou linda também. Você pode usar dos dois lados. Ok? Então, daqui a pouco eu volto mostrando pra vocês. Chegamos aqui na última carreira. Então, eu fiz aqui de barra seis centímetros. Mas, vocês podem fazer mais, se vocês quiserem, pra dobrar a gola. Aí, vocês é que resolvem, tá? Nesses seis centímetros aqui, nós fizemos aqui, olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras. Sete com essa última aqui, que agora eu vou arrematar pra vocês verem como que fica. Então, olha como que ela ficou bonita. Olha o desenho dela, como que ficou na gola, tá? Como eu disse, você pode fazer com o ponto que você quiser. Agora, vamos arrematar a última parte. Eu subo aqui uma correntinha. Eu venho aqui, olha, nesse primeiro ponto aqui, eu laço o fio, levanto e tiro da agulha. Venho no próximo, lá, insiro a agulha no palito, laço o fio, puxo, tenho dois pontos na agulha, tiro por dentro da correntinha. Você também pode fazer ele direto, olha, insiro a agulha no ponto palito, laço o fio. Eu tenho aqui, olha, dois pontos na agulha, né? Laço o fio, olha, tiro um, tiro os dois. Tiro de uma vez só, tá? Então, aí, vai da sua prática. E assim, nós vamos, olha, arrematando toda a nossa última barra dessa nossa gola, tá? Eu vou aqui até o final e nós vamos medir e mostrar pra vocês como é que ficou e vamos fazer o fechamento e tirar todas as medições da nossa peça, tá? Então, olha, só fazendo assim, levantando para que, olha, o arremate, ele fique tão perfeito quanto o início da nossa carreira, tá bom? Vamos lá, então? Chegamos aqui no último ponto. Agora, aqui, é só puxar e cortar. Se você quiser fazer um arremate aqui em volta, você também pode, não é necessário, porque olha como o ponto ficou bonitinho, tá? Então, vai de você, como que você vai fazer? Vou puxar o fio aqui para arrematar ele, embutir ele dentro de alguns pontos. Agora, como que a gente vai fechar? A parte ficou assim, tá? Olha o lado avesso, como que ficou. Então, se você virar a gola, ela também fica bonita, né? Olha o lado avesso, o lado direito do ponto, como que ele ficou, tá? Agora, vamos ao lado avesso. Olha o lado avesso, que bonito. Se você vestir a gola ao contrário, olha, ela também fica uma barra bonita em cima e embaixo. Olha que ponto bonito que ele fica, tá? Que ele ficou, né? Então, agora, você vai medir o pescoço, porque você já deve ter medido o pescoço, né? De a largura dessa tira, como que ia ficar, dando a volta, mas mesmo assim. Então, você vem aqui, esse fio aqui, nós vamos embutir ele, vamos arrematar, né? Guardar ele. E você vai virar com a tira assim. Aí, você vai pegar e vai procurar um botão que você queira, que você se combine mais. Você pode usar um botão discreto, assim, que ele vai ficar bonito. Você pode usar um botão de metal liso, um botão trabalhado. Aí, vai do seu gosto. Se você quiser um botão dourado, também pode. Mas, como essa peça daqui, ele é praticamente um cinza, quase um grafite. Eu gosto mais do botão prateado, pra dar um composê, né? Um tom sobre tom. Então, vamos mostrar pra vocês como que nós vamos fazer. Nós vamos pegar aqui e vamos costurar esse botão. Eu já tenho um fio aqui. Uma linha dessas que eu faço bijuteria separada, né? Vou fazer um pequeno nozinho aqui. Então, olha, bem aqui no centro. Se você fez as carreiras três aqui, três aqui, você faz aqui nesse centro. Que são sete carreiras que nós contamos, né? Se você fizer uma gola bem maior, você pode colocar dois botões aqui, tá? Então, eu vou colocar um botão só. Como ele tem pezinho aqui, olha. Ele tem um pezinho, tá? Eu vou colocar ele bem aqui, olha. Eu insiro ele bem aqui no meio. E vou fazer umas costurinhas assim. Pegando os pontos, sem que apareça do outro lado, tá? Peguei na argolinha aqui do meu fio. Olha. Apenas uns pontinhos. Não precisa ser muito ponto, porque se trata apenas de um botão de fechamento. Nada que seja de puxar, ajustar. Pronto. O botão está preso. Deixa eu fazer mais um nozinho aqui pra arrematar. Se você for usar dos dois lados a gola, o que que você faz? Você põe um botão aqui e põe outro botão aqui desse lado. Assim, olha. Pra que quando você for fechar, você possa usar dos dois lados a sua gola, tá? Agora, como que nós vamos pregar aqui, olha, o botão. Nós não vamos aqui esticar o ponto e rasgar esse ponto aqui. Porque senão ele pode ficar muito feio. Então, eu costumo pegar a minha agulha. Posso usar a de crochê que eu fiz. A crochê tunisiano ou outra de crochê também, ponto básico, né? Eu vou vir aqui e vou colocar assim a agulha aqui, olha. Vou contar uma, duas, três. Ó, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete que ficou no canto. Então, são três aqui. Na primeira, segunda, eu coloco assim. Vou fazer uma correntinha aqui, olha. Tá vendo que eu tô puxando a linha de ponto duplo aqui, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas é o suficiente. Como eu tenho, olha, duas carreiras pra baixo, eu vou deixar duas pra cima. Nesse meio aqui, eu coloco a minha correntinha. Laço o meu fio e faço um ponto baixíssimo. O que que eu fiz? Uma pequena agolinha aqui, tá? Laço o meu fio e vou tirar e vou arrematar esse ponto aqui também. Tá? Então, pra arrematar o ponto, você pode usar a própria agulha de crochê. Passando aqui, olha, por dentro de alguns pontos. Insere bem a agulha aqui, não pode aparecer do outro lado. Passo o fiozinho que foi dentro de alguns pontos. Venho com esse último fio que fiz aqui. Passo por dentro de alguns pontos. E vamos arrematar. Aqui. Aqui. Está arrematado. Então, vamos arrematar esse fio aqui também. Esse daqui eu vou pegar uma agulha pra mostrar pra vocês que com a agulha de tapeçaria, vocês também podem arrematar. Então, eu pego minha agulha aqui de tapeçaria. Insiro o fio aqui dentro. Ó, passei o fio aqui, tá? Venho aqui por dentro de alguns pontos. E passo o meu fio. Olha, passei bem o fio. Ele fica bem embutidinho, bem camuflado, tá? Fechei. Agora, como que nós vamos fazer? Deixa eu guardar minha agulha aqui. Como que nós vamos fazer? Nós vamos fechar aqui. E a nossa peça ficou dessa maneira. Esse fio aqui da ponta também, eu vou embutir ele. Deixa eu pegar minha agulha novamente aqui. E vou embutir. Eu gosto de mostrar pra vocês que eu tô embutindo, porque tem muitas pessoas aqui no canal que comentam assim no vídeo. Você não mostrou como que você embutiu o seu fio. Então, está aqui. Ok? Então, a nossa peça ficou assim. Eu vou contar novamente aqui as carreiras. Olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. E aqui foram sete carreiras. Vamos medir o total da nossa peça. Ele ficou aqui, como eu disse, vinte, agora com vinte e sete centímetros de comprimento, tá? Aqui nessa largurinha aqui, vamos arrumar ela bem aqui, bonitinha. Ela ficou aqui no total, virando com a barrinha aqui. Deixa eu ver, deixa eu puxar aqui. Eu gosto da volta inteirinha até essa parte aqui, vinte e nove centímetros. Ok? E agora eu vou mostrar pra vocês no manequim como que ficou. Se vocês quiserem aqui, olha, depois fazer um acabamento aqui, fazer um bico de crochê, vocês podem. Se vocês quiserem colocar uma renda dessas rendas de algodão muito bonita que tem por aí, ou renda daquelas com fio de lã mesmo, fica também muito bonito. Aí vai do gosto de cada uma. Mas não coloque nada muito além pra vocês não tirarem o efeito desse ponto aqui. Ok? Vamos, então, mostrar como que ficou no manequim. Então, aqui está. No nosso manequim, ela ficou assim. Que você pode usar ela por cima aqui da peça. Ou também, se você quiser aqui, olha, por dentro de uma blusa. Que ela fica muito, muito bonita também. Aí vai do seu estilo de como você quer usar essa peça. Esse botão aqui, você arruma o manequim, geralmente é sequinho, então não fica muito aquela coisa aconchegante. Mas eu acho que deu pra ver bem o efeito aqui da nossa peça. Olha que bonita que ela ficou, tá? Então, se você gostou, dá um curtir, se inscreva no meu canal e compartilhe para que outras pessoas também venham aprender a fazer alguns trabalhos comigo. Sendo que o crochê tunisiano, como eu disse, são mais de 90 vídeos, praticamente um curso. Mil beijos no coração de todos e até o próximo vídeo. Fui!